4x4, a nova novela das sete. A Globo é mais Brasil. Mandar a Gaudino descobrir se é ela mesmo que tá no hospital. Boa, boa. O vento tá virando, Lau. O vento tá virando a nosso favor. Vai que é hoje que a gente enquadra aquela marisqueira do inferno. Eu vou andando a pé pela cidade, unida. O toque do acrochê e a força de onde vem, ninguém explica. Ela é unida, o gueto a tua fé. Eu vou andando a pé pela cidade, unida. O toque do acrochê e a força de onde vem, ninguém explica. Ela é bonita, oh, é. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. A cor dessa cidade sou eu. O canto dessa cidade é meu. O canto dessa cidade é meu. Entra! Licença. Ai, meu Deus, que nervoso. Eu nem acredito que estou diante de Ariella. Música Assustada, marisqueira. Ai, eu não vou limitar. Sei que foi fácil, viu? Porque foi difícil de encontrar. É meu. Então, larga Beto ou eu ligo pra polícia. Já pintou verão, calor no coração. A festa vai começar. Salvador se agita. Uma só alegria. Eternos, dodô e osmar. Na Avenida 7. Na Fazer Santiette. Na Barra o farol a brilhar. Carnaval na Bahia. Oitava maravilha. Nunca irei te deixar. Meu amor. Eternos, dodô. Unão. Eu não vou... A CIDADE NO BRASIL